Informação de Fossai Rússia Ministra Negócios Estrangeiros na cooperação Adalziza Reis Magno bem que participa em encontro em Rússia Média Social. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães informa que o reconhecimento importante ainda tem o esforço durante o Nihalo e o resultado positivo do Nihilio e a nível institucional. Governante Nihatutan, Timor-Leste, em Estado Democrático, não há nível de liberdade em BAS, precisa esforço do Nihilio e o desenvolvimento econômico e social para o cidadão, que contribui a meter no Nihilio e a democracia, paz e estabilidade. Isso tem que ter esforço do Nihilio e o desenvolvimento econômico e social para o cidadão. O Nihilio e o Nihilio contribui a meter no Nihilio e a democracia, paz e estabilidade. Então, o Nihilio e o desafio do Nihilio enfrentam, também o Timor-Leste, a nível institucional, o Nihilio e o avanços boas. Portanto, o Nihilio e a democracia, o Nihilio e a paz e a estabilidade, mas o Nihilio e o Nihilio e o Nihilio e o Nihilio e a área socioeconômica. Então, o Estado tem que rá-lo esforço roto para que a gente continue na avança e desenvolvimento socioeconômico. Agora, o Nihilio e o orçamento vai 2020 e 2021, ainda não, então espera que o Nihilio e 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 a desenvolvimento socioeconômico. O Nihilio e o Nihilio é importante, mas que o governo executivo ele definiria o prioridade de ser, para não ter nenhum orçamento ou para ter nenhuma política fiscal, ele lúria, ele for benefícios para o desenvolvimento social, econômico. O que é que tem? Tanto, o que é que tem expectativa, não temos de veridade, vai ser executivo, não vai estar o tomac, vai ser o tomac. Fidelis Leite Magalhães, o 8º Governo Constitucional de Anarã, apela para o povo tomac a contribuir o dia a dia Timor-Leste, tem a reputação e o mundo. Avaliação em Hálo cada Timão, mas o resultado deve fazer uma avaliação de cooperação e desenvolvimento econômico em Hálo e a Timão Cotuc. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, ZMN.